Fotos, os looks da Met Gala Carla Gerfeld, a LAMOFBOT. A exposição deste ano do Costume Instituto do Metropolitan Museum OF Art de Nova Iorque e Comercial Chazero, é Carla Gerfeld, a LAMOFBOT. Celebrando o trabalho e a vida do famoso criador Carla Gerfeld. O dresco da famosa gala que inaugura a exposição foi assim em homenagem a Carly. Como o Lagerfeld projetou para muitas casas, incluindo a sua marca homónima, não faltou inspiração. Veja alguns looks.